Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de penteado! Eu sei que vocês amam e eu também amo trazer vídeo de penteado aqui pro canal. E hoje eu trago pra vocês vários penteados que não desfazem os seus cachos no day after. Sabe quando você tá afim de fazer um penteadinho, mas seu cabelo tá finalizado, tipo, tá solto, tá bonito, os cachos estão legais, mas aí você pensa, nossa, será que eu faço um penteado? Porque se eu fizer vai bagunçar tudo, vou estragar a finalização. E aí você fica naquele dilema, né? Faço ou não faço? Enfim. Então, eu decidi trazer algumas opções de penteados que são fáceis, que são simples, mas que ficam lindos, pra aqueles dias que você quer fazer um penteadinho, quer fazer uma coisa diferente, mas não quer estragar a sua finalização. Então, depois que você desfazer esses penteados, provavelmente seu cabelo vai tá ainda com a finalização ok. Se precisar revitalizar, uma coisinha ou outra, mas assim, bem tranquilo, né? Não é nada que vai estragar o seu day after aí. Então, se vocês gostaram dessa ideia, se vocês gostam de vídeos assim, de penteados, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal para acompanharem os próximos e bora lá! Os nossos aliados nesse vídeo, nesses penteados aqui, serão os acessórios. Claro que vocês vão ver que tem alguns penteadinhos aqui que não vai nenhum acessório, mas eu acho que como são penteados mais simples, mais fáceis, os acessórios eles vão dar aquela incrementada, sabe? Então, tem uns que não vai nem grampo, nem nada, só o acessório mesmo, tá? Então, assim, são inúmeras ideias. Vocês vão ver até que alguns penteados, na verdade, o penteado é o acessório, sabe? Enfim, vamos começar, vamos começar essas ideias aqui, essas inspirações, que aí vocês vão já salvando, tirando o print de tudo pra vocês se inspirarem no dia a dia, tá? Esse daqui é aquele vídeo, assim, pra você recorrer a ele várias vezes, você mandar pras amigas, sabe? Então, vamos lá. Vou começar com a nossa querida tiara. Tem aquele jeito básico de você usar a tiara, né? Que é você simplesmente fazer assim com o cabelo, né? Você coloca a tiara e pronto. Esse já pode ser um penteado, não é mesmo? Ó, já é uma opção. Ah, e nele já tem uma dica, ó, que uma coisa que eu gosto de fazer é não colocar a tiara aqui, ó. Eu coloco ela mais pra trás, eu acho que dá um efeito mais bonito. Tão vendo? Ó, eu coloco ela assim. Ao invés de colocar ela assim, assim não fica tão legal. Do outro jeito, acho que fica bem mais legal. Então, já fica sendo uma opção. Mas, a verdadeira opção que eu ia dar pra vocês é essa daqui, ó. Que é também muito simples, mas é um jeito diferente de colocar a tiara que parece um penteado. Sério, às vezes eu apareço com o cabelo desse jeito e vocês acham que eu fiz algum penteado, que eu fiz alguma coisa diferente. Mas, na verdade, é só um jeito de pôr a tiara. Então, o que eu vou fazer? Vou separar aqui essas mechinhas, ó, essas franjinhas. Vou fazer assim com o cabelo, ó, como se fosse um topete. E vou colocar a tiara aqui, ó. E faço isso aqui. E aí, vou ajeitando o restante com as mãos aqui. Aí, aqui, ó, eu também deixo essas mechinhas soltas aqui. Aqui faz tipo um topetinho. E pronto. Esse, definitivamente, é um penteado que quem faz o penteado é a tiara, né? Ela que molda, que prende aqui. Como eu falei, muito simples. Não tem nada de mais. Mas, quando eu apareço com o cabelo assim, algumas de vocês pensam que é alguma coisa elaborada e tal, que eu fiz o topete, não sei o que. Mas é só esse jeito diferente de colocar a tiara. E eu amo. E o cabelo fica intacto depois que você tira a tiara. Como eu falei, talvez pode precisar revitalizar alguma mechinha aqui ou outra. Mas, assim, só um detalhe. O próximo penteado é com lenço. Eu vou dobrar esse lenço aqui de uma forma que vai deixar ele bem bonito. Eu vou até colocar aí pra vocês como fazer. Que eu gravei um reels lá no Instagram que mostra. Que aí ele fica, assim, perfeito pra colocar. Aí, eu vou passar ele aqui atrás. Deixar essa franjinha solta. E vou amarrar ele aqui na frente. E vou dar uma leve fofadinha aqui, assim, pra fazer tipo um topete. E vou ajeitando com as mãos. Aí, gente, eu amo a amarração com lenço. Eu acho que fica super estiloso. Ah, você pode esconder as pontinhas também, se quiser. Tá? Às vezes eu gosto de fazer isso quando eu tô de coque. Porque aqui agora se esconde, acaba que fica muito escondido. E aí, quando tá de coque e você esconde a pontinha, ainda assim não fica tão escondido. Enfim, mas só dando uma opção aí pra vocês. Próxima opção. Vou pegar grampos aqui. Esse é aquele meio preso clássico, né? Eu acho esse aqui o penteado perfeito pra quando a gente não quer estragar os cachos, mas quer fazer alguma coisa. Vou só pegando essa mecha aqui da frente, ó. Esses cabelinhos aqui da frente. E vou prendendo com grampos. Gente, o segredo desses penteados pra não estragar os cachos é fazer tudo de forma bem leve. Prender mais frouxinho. Não ficar aplicando produto, né? Então, em momento algum aqui, eu vim com gel, sabe? Não usei nada. Não usei gel, não usei água. Não usei pente. É só as suas mãos mesmo, com muita delicadeza, na medida do possível, né? E grampos e acessórios. E vai, é só isso. E pronto. Esse meio preso, ele dá tipo o efeito da tiara que eu coloquei, né? Aquela hora. Só que sem a tiara. Aí fica só o topetinho aqui mesmo com grampos. E aí agora, dá pra você incrementar com vários acessórios. Fica lindo colocar, ó. Vou até puxar aqui mais. Prender essas mechinhas. E colocar presilhas. E fica legal colocar a presilha mais pra trás aqui também, ó. Como se fosse ela que estivesse prendendo aqui, e não os grampinhos, né? Pra fazer o topete. Olhem só, eu fiz esses penteados e o cabelo aqui segue intacto. Tem um penteadinho que eu gosto muito de fazer com presilha, que é muito rápido e eu acho que fica super estiloso, ó. O segredo também é o acessório, né? Peguei aqui uma presilha bem estilosa, que combina com o look que eu tô também. E aí, eu vou só torcendo aqui, ó. Nada muito forte. Não apliquei produto, nem nada. Deixo essas mechinhas aqui. E coloco a presilha aqui, ó. Esse penteado é só com a presilha mesmo. Não vai grampo, nem nada. A não ser que você veja a necessidade. Mas eu acho que aqui não precisa. E pronto. Gente, esse é o tipo de penteado que você pode usar tranquilamente no dia a dia, por ser fácil, simples, né? Mas cabe também numa ocasião até mais sofisticada, né? Sei lá, um casamento. Se você for convidada e tal, e quiser fazer algo pra dar um charme a mais, fica aí a dica. Aí pro casamento você pode fazer um baby hair, usar um modelador térmico e algumas mechas pra dar um charme a mais. E aí, outro penteado que segue a partir desse é o seguinte. Eu vou deixar aqui a franja solta também. E vou seguindo mais ou menos o mesmo esquema aqui desse lado, ó. Fazendo um torcidinho. Só que esse, sim, vai ser bem frouxo. Ó, pegando mais mechas. Pegando mais cabelo mesmo. E aí, esse eu vou prender com grampo. Bem frouxinho, bem de boas. E pronto, eu deixei esses fiozinhos aqui soltos. Mas se você quiser prender tudo também, fica legal. E outra coisa, se você tiver outra brisilha igual ou parecida e quiser colocar de cá, fica legal também. E o cabelo segue intacto. Quer dizer, ó, aqui já começou a dar uns frizz, né? Mas também, quantos penteados eu já não fiz aqui? Aqui começou a dar uma amassadinha. Mas assim, nada demais. Agora, é um penteado mais presinho. Na verdade, completamente preso. E que ainda assim mantém os meus cachos. É o penteado que geralmente eu uso quando eu tenho pilates, academia. E eu tô com o cabelo finalizado, solto. E não quero estragar os cachos. E também não quero ficar com o cabelo solto. Aí o que eu faço? Eu faço esse penteado, que é o seguinte. Pego aqui o elástico, né? O rabicó. Dou aquela jogada assim pra trás no cabelo. E faço, assim, com muita delicadeza, sabe? Vou fazer um rabo de cavalo. Dando uma volta só. E o meu rabicó, ele tá bem relaxado. Bem largo mesmo. Inclusive, quem quiser pode usar até aquele truque da meia, né? Que eu usava na época do meu cabelo bem curtinho pós-big shop. Aquele truque também funciona. Só isso aqui. Fica tipo um puff. E aí, tão vendo que esses fiozinhos ficam todos pra cima? Aí eu venho aqui e faço um leve tupetinho. E aí, se eu vir com gel, com escova, com alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Eu vou esticar esses cachos e depois, quando eu soltar, vai estragar. Então, o que que eu faço? Uso as queridinhas tiaras. Então, assim, sei lá. Se você quiser uma tiara mais bonitinha pra, não sei, qual ocasião você vai usar, fica legal também. Mas quando eu vou pra academia, pro pilates, eu pego uma tiara assim, ó, basiquinha, preta. Tem umas outras pretas ali também que eu gosto muito. Aí, geralmente eu vou assim. Então, fica bem frouxinho, fica confortável, fica um penteado legal. E não desfaz os cachos. Então, fica aí a dica pra vocês. Mas, se você quer algo mais pra cima, tipo um coque ou um puff, também tem jeito. Na verdade, coque eu não vou sugerir. Não vou fazer nenhum coque aqui. Porque coque, gente, é complicado. É muito difícil você fazer um coque mesmo e não estragar os cachos. É difícil. Então, eu vou fazer um puff mesmo. Tipo um rabo de cavalo bem pra cima. Então, ó, eu vou deixar essas mechas aqui da frente soltas. Isso de deixar as mechas da frente soltas, além de ser um charmezinho pro penteado, é uma forma de você manter essa parte da frente definida também, né? Porque aí você não puxa ela, não mexe muito nela. Então, aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, né? Que eu fiz agora no penteado anterior, só que bem pra cima. Uma volta só e pronto. Ó, fica bem frouxinho. É o famoso coque abacaxi. Ana, o que fazer com isso daqui? Eu vou colocar grampos, mas de forma bem frouxinha também, bem delicada. Vai ficar com acabamento perfeito, né? Não sei o quê. Não, não tem jeito. Se a gente quisesse aquele acabamento perfeito, teria que puxar, que esticar, que aplicar produto. Talvez dar mais uma volta aqui no rabicó. Mas, se a gente quer manter os cachos, a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? Aí eu vou ajeitando aqui com as mãos. E aí, aqui, a gente pode colocar o lenço de novo, que fica lindo. Ó, vou amarrar ele aqui mais de ladinho. E vou esconder as pontinhas dessa vez. Gente, fala sério. Fica lindo! Eu amo esse penteado. A dica da tiara é a mesma coisa do penteado anterior, né? De você colocar uma tiara, um lenço. É pra disfarçar aqueles fiozinhos aqui que estavam pra cima, sem precisar aplicar um produto que vai acabar esticando os seus cachos. Agora, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual desses penteados vocês já costumam fazer, qual foi novidade pra vocês, e se vocês querem mais dicas de penteados nesse estilo. Tem vários, gente. É infinito, sabe? Tem um monte de penteado que dá pra fazer nesse estilo, assim, mais rapidinho, mais simples, usando acessórios. Então, se vocês quiserem que eu traga mais, me falem aqui nos comentários que eu posso trazer, tá? Parte 2, 3, 4, 5 desse vídeo. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!